Podemos mudar este mundo, estamos conectados e somos energia. Embora nem todo mundo perca tempo para absorver essa verdade, estamos todos conectados. Viemos da mesma fonte e todos, estamos sendo afetados pelas mesmas energias deste mundo. Somos um, quer todos admitamos e aceitemos isso, ou não. As energias ao nosso redor fluem através de nós, e são partes de nós. Nossas energias se irradiam para os outros, e suas energias se irradiam para nós. Quando este mundo está precisando de uma mudança, podemos coletivamente trazer essa mudança mudando a nós mesmos. Tudo neste mundo é energia, e se você não está satisfeito com as energias ao seu redor, mude-as. Torne-as mais positivos, e alimente-as, em vez de permitir, que se alimentem de você. O próprio universo está constantemente absorvendo as coisas que colocamos nele, e se quisermos um mundo positivo, temos que irradiar energias positivas, todos nós. Uma pequena diferença pode ter um impacto enorme e duradouro, se acreditarmos em nós mesmos. As vibrações ao nosso redor às vezes são avassaladoras, mas nós, como seres energéticos, deveríamos trabalhar com elas, para melhorar este lugar que chamamos de lar. Eu sei, é difícil e às vezes nos deixamos esquecer o quão importantes, podem ser as mudanças de que precisamos, mas somos capazes de muito mais. Vemos tanto ódio e ressentimento neste mundo, e, honestamente, precisamos fazer algo a respeito disso, em vez de simplesmente ignorar. Existe uma maneira de fazer as coisas, e, através do alcance de uma consciência mais coletiva, podemos realizar tudo o que buscamos realizar. Se você está colocando ódio e violência neste mundo, é isso que você encontrará em troca, não há como negar isso. Devemos combater o ódio com amor, e a violência com bondade, esse é o único caminho. Atraímos o que aplicamos neste mundo, se você está aplicando energias tóxicas, então você estará colhendo o que plantou. Agora não é hora de ficarmos ainda mais divididos. A unidade é necessária, e todos nós precisamos tentar curar o mundo ao nosso redor. Se você é sensível à energia, sabe tudo a que estou me referindo. Seja forte e mantenha sua cabeça erguida, enquanto permite que sua positividade afete o mundo ao seu redor, e não desanime. Conheça a sua verdade e divulgue a positividade que falta neste mundo. Quanto mais você trabalhar para fazer isso, mais outras pessoas ao seu redor, perceberão e farão o mesmo. Podemos ser a mudança que desejamos ver aqui no nosso planeta Terra. Gratidão. Namastê. Grande日 ja Grande Dragão 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 � Tory T